Hoje estou realizando um sonho, será oficialmente o dia para chamar de nosso, um dia que ficará gravado para sempre na memória. Hoje eu peço a Deus que continue nos abençoando e guiando nossos passos, como sempre foi nesses quase nove anos juntos. Penso na nossa história e lembro das dificuldades e obstáculos que tivemos que superar e que serviram para nos mostrar que era realmente o que queríamos. Uma pessoa simples, honesta e que me conquistou com seu jeito de ver a vida, me fazendo todos os dias, me senti uma pessoa realizada. Hoje eu posso dizer que tenho muita sorte em ter você, alguém que me entende, me protege, está sempre do meu lado me apoiando e me completando de todas as formas. Eu começo a ficar nervosa agora. Agradeço a Deus por esse momento, por sua vida e por ser você a pessoa que me faz sorrir e que eu quero acordar ao lado todos os dias da minha vida. Você me faz enxergar a vida de uma maneira muito mais linda. Pode ter certeza que você vai contar comigo sempre. Que o nosso amor permaneça vivo pelo resto de nossas vidas. E eu te prometo fazer a pessoa mais feliz desse mundo. Porque esse é só o começo de nossa história. Eu te amo cada vez mais. 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 Diante de Deus e dessas testemunhas Prometo te amar, te respeitar E te ser fiel Até que a morte nos separe Ai gente, eu vou mudar essa música Sim Do rock né Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês It's my life That is now or never I just wanna live while I'm alive It's my life My heart is not getting open I'm waiting Freaking sad I'll get in my way But I just wanna live while I'm alive Well it's mine I'm waiting Oh my God Agora é a aula Qual é a aula? Sem chorar O maior desafio aqui do vestido foi esconder a chatua Mãe de noites tem que ser recasada I'm waiting for you 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 I'm filming, I'm doing something I'm waiting for you I'm waiting for you I'm waiting for you Bring a sad I'll get in my way I'm waiting for you I'm going to live while I'm alive Come on It's mine